Eu sou de Nova Brescia, interior de Nova Brescia. Eu saí dos 12 para os 13 anos de casa. O primeiro serviço que eu iniciei a trabalhar em restaurante foi em Lagoa Vermelha. E aí dali nós fomos mais para longe. Trabalhamos no Rio de Janeiro, trabalhei em vários lugares. Maranhão, trabalhei em Santa Maria, um pouco de cada um. No Rio eu saí com... Eu acho que a gente, eu fui para lá, eu tinha 17 anos, tanto é que eu me alistei lá, 17 anos. Eu saí porque apareceu uma oportunidade que os caras não estavam dando certo ali a churrascaria. O dono dali fechou aqui e foi para lá e abriu a churrascaria. E nos convidou, eu e meu primo. Aí a gente foi, ao todo, acho que foi uns 10, 12 anos ou mais, por ali, mais ou menos certo. Eu conheci minha esposa, a Eliane, lá no Maranhão, que eu trabalhava, nós trabalhávamos juntos num restaurante. Passou um tempo aí, não estava muito bom, a gente veio para Porto Alegre, não estava... Aí a gente decidiu ir embora para o Rio de Janeiro, que lá pelo menos dava mais condição para nós ganharmos dinheiro legal. Daí a gente foi embora para o Rio e ficamos lá, acho que uns 5 anos. A Eliane engravidou do meu filho, o Arito. Daí nós optamos em ir embora para cá, para o Rio Grande do Sul. Meu filho nasceu em 30 de janeiro. Dia 11 de fevereiro nós começamos aqui no restaurante Primos. Um barzinho à frente e um restaurantezinho nos fundos. Era um prédio tudo bem antigo, né? Eu disse, olha, nós precisamos fazer melhorias, né? Ficamos 12 anos ali. Daí foi que eu disse, não, está na hora de nós se mudar. A atitude de eu começar, assim, com o dinheirinho contadinho, né? E devendo ainda, né? Já foi uma luta, né? Sempre tem os desafios, né? Levantar esse prédio, comprar esse terreno, foi um desafio. Construir foi um desafio. Todo esse investimento e estar lutando até hoje é um desafio, né? Sempre a minha família, meu filho Ariton, minha esposa Eliane e minha filha Mariana, que estão junto conosco todos os dias ali. Todos eles incorporados no grupo, nos ajudando, nos auxiliando. A opinião de cada um é importante, porque às vezes a opinião de uma pessoa pode mudar. O importante é não parar, né? É almejar algo mais, né? Não, não, não. Não, não, não.